No Vale do Aço, uma mulher de 30 anos morreu depois de um acidente na BR-381 em Timoto. Segundo as informações, a Aline Dayana Gomes de Paula, ela estava na garupa de uma moto. O Marcos Lessa vai chegar para contar para a gente o que aconteceu. Que tristeza, hein Marcos? A 381 de novo, hein, meu amigo? É, Nico, fazendo vítimas, né? Pois bem, a Aline Paula, a Aline Dayana, né, Paula, ela voltava do shopping aqui de Patinga, sentido Timóteo. Ela morava no bairro Ana Moura. E quando ela passava, né, em um redutor de velocidade na BR-381, o motociclista, ele desequilibra e cai. A equipe do SAMU foi acionada, né, tentou reanimar a Aline após duas paradas cardiorrespiratórias, porém, ela não resistiu e morreu. O motociclista, ele não teve grandes ferimentos, né, conforme a Aline. Ela estava, né, na garupa. O impacto foi forte, assim que ambos, né, passaram por esse redutor de velocidade. Foi feito de tudo, Nico, neste momento em que aconteceu esse acidente, para reanimar a Aline. Porém, como eu disse, ela acabou morrendo ainda na BR-381, às margens da BR-381, em Timóteo. E o local onde aconteceu esse acidente tem sido palco de constantes acidentes. Muitos carros, né, que passam por esse trecho da rodovia e, possivelmente, né, o motociclista, ele não conseguiu, né, no momento em que passava por esse redutor de velocidade, não conseguiu parar a tempo. E no momento em que passava ali pelo redutor de velocidade, ele não conseguiu, né, se desequilibrou no momento em que passava ali e ambos eles caíram. O corpo de Aline foi levado para o IML daqui do município de Ipatinga. Ela residia no bairro Ana Moura, em Timóteo. Eu volto com você. É, nossos sentimentos, desde já, os familiares, né, Marcos e amigos, né, que é uma perda trágica, o acidente, ele provoca um trauma muito grande na família, né. E motocicleta é aquele equipamento mais barato, né, comparado com o carro, mais econômico, comparado com o carro, de mais fluidez no trânsito, comparado com o carro, mas traz consigo esses problemas aí, né, o tal do equilíbrio que é necessário, passa numa situação de buraco, ou num quebra-mola, né, ou numa lombada, aí desequilibra, né. Costuma esbarrar a parte de baixo do chassi da moto ali, né, descanso, esbarra o escapamento, a pessoa sai desequilibrando. E a queda de uma motocicleta em movimento, ela gera danos terríveis, né, por mais que tenha um capacete, uma blusa adequada, que são equipamentos mais utilizados, né, em termos de segurança, mas, por vezes, a pancada é forte, né, Marcos? Costuma quebrar o pescoço, quebra um outro membro, infelizmente, a gente fala de muitos acidentes fatais envolvendo o uso de motocicleta aqui, né, que tristeza para todos os familiares, uma moça nova, né, moça jovem, ó, é muito triste. Obrigado, viu, Marcos, por sua informação. Ah, eu fico triste, é um futuro, é uma vida da pessoa. Aí alguém diz assim, ah, mas todo mundo tem um dia certo marcado para morrer, né, é que até eu não sei o meu, né, graças a Deus eu não sei meu dia certo marcado para morrer. Mas a gente fica imaginando, né, que se não tivesse acontecido esse acidente, a pessoa não teria morrido, né. A gente fica aqui imaginando que as pessoas são eternas também, né, é um conflito aqui na mente da gente. Vamos lá.